Fala galera do Foco Invest e Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o BTLG, olha só, o fundo de tijolo aqui de logística, meus amigos, do BTG Pactual, ele que fechou a sua cotação no pregão do dia 20 de março, cotado a 94,36, meus amigos, tem muita notícia recente que vem aí depenando e penalizando demais os fundos de papel e a galera agora está querendo olhar com mais carinho para fundo de tijolo, isso mesmo, muita gente não valorizava os fundos de tijolo, falava mal, paga pouco, não vale a pena, melhor está investindo ali em um fundo de papel que está pagando muito mais e agora todo mundo está aí querendo mudar de opinião, é o que a gente sempre comentava aqui, diversificação, meus amigos, o risco em um ativo concentrado ou em um tipo de ativo concentrado, ele é muito perigoso porque se sofreu impacto é na maior parte se não na totalidade do seu portfólio, olha só, caindo 64 centavos, 0,67 no pregão do dia 20, mas nos últimos 5 dias vem com a alta de 90 centavos e lembrando que teve dividendos, vai estar pagando, meus amigos, muito em breve esse dividendo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre BTLG no vídeo de hoje, está chegando por aqui agora, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e claro, quem gostar do nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu gostei e ativar o sininho, ok? Duvida ou sugestão, logo abaixo nos comentários, o meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Veja, a gente tem aqui nos últimos 30 dias uma alta de 1,55 fora dividendos e quem comprou nos últimos 6 meses vem enxergando uma queda de mais de R$8,00, 8,08%, a cota vinha acima de R$112,00, eu gostei bastante porque estou conseguindo comprar mais cotas gastando menos, esse patamar aqui para mim está ok, por mim que continue assim durante bastante tempo, nossa Lucas, então você está gostando de perder? Não, pelo contrário, eu estou comprando mais e mais gastando menos, é um ótimo fundo imobiliário, eu vou mostrar para vocês, prefiro que fique nesse patamar, quando a Selic começa a cair, aí vai vir a galera para cá, vai vir a galera procurar retornos melhores e bons ativos, BTLG pode ser uma das primeiras escolhas, veja, nos últimos 12 meses tem aqui uma queda de R$8,62, quem comprou, meus amigos, nos últimos 12 meses recebeu quanto em dividendos? Recebeu R$8,92, então está praticamente aqui no zero a zero, quem comprou nos últimos 12 meses, praticamente no zero a zero, recebeu R$8,92 e perdeu R$8,62, porém você ainda teve chance de reinvestir, tem gente que comprou mais aqui, foi investir em dividendos, comprou aqui também a R$9,92, ou seja, seu prejuízo pode ser menor, viu? E desde o começo do fundo, ele tem um histórico lá de 2019 para cá, temos uma desvalorização de R$13,92. Ah Lucas, e será que ele pagou mais do que isso? Eu mostro para vocês agora, sem mais enrolação. Então, bora lá, visualizando aqui, nos últimos 5 anos, o fundo não tem esse registro ainda, mas olha só, 2019, R$4,75, depois já veio 2020, ele veio abrindo aqui a porteira para dividendos melhores, a situação foi melhorando, R$6,57, depois já veio para R$8,15, depois 2022, já veio aqui para R$8,84 e vocês conseguiram observar que o dividendo vem ano após ano evoluindo, mesmo que pouco, bem pouquinho mesmo, vem de 2021 para 2022, ele evoluiu aqui cerca de R$0,70. E aí, no longo prazo, imagina só meus amigos, a potencialização de tudo isso, você permanece com cada vez mais cotas, vai reinvestindo esses dividendos e comprando mais e mais cotas. Isso é muito, muito bacana o efeito com longo prazo, provei aqui em fundos imobiliários principalmente, veja, vamos lá conhecer o portfólio do fundo, esse aqui é o último relatório gerencial disponível que ele liberou para a gente, está aqui, BTG Pactual Logística Fundo Imobiliário descendo, ele vem aqui com 11 emissões, taxa de 0,9, mais de 21 bilhões de cotas e o último dividendo foi lá de R$0,74, veja só a data, é mais ou menos ali, 11º, 12º, dia útil, que dá ali 15, 16, alguns meses, dá um pouco mais, ele vem com o valor patrimonial de R$98,78 e o valor de mercado de mais de R$2 bilhões, é um fundo que está grande, conta com mais de 210 mil cotistas e isso é bom porque traz o interesse da gestão em aumentar o fundo cada vez mais, quanto maior o fundo for, principalmente de patrimônio, aquela pequena taxa de 0,9 que eles tiram ali ao ano, ela se torna maior, aí tem como os caras colocar salários melhores, fazer mais coisas, é assim que funciona meus amigos, é isso mesmo. vacância financeira 2%, a gente conta com 22 imóveis e um árabe do locável de quase 700 mil metros quadrados, é muita coisa, muita, muita coisa. Aí meus amigos, vamos lá, dando continuidade para conhecer um pouco mais sobre o portfólio do fundo, ele vem mostrando aqui todos os pontos, mas sem mais enrolação, vamos lá conhecer, temos o Galpão de Jundiá e Galpão de Hortolândia, com imagens aqui para vocês, eles vêm realizando manutenção no telhado, instalação de protetor para o registro, instalação aqui, olha só, de gerador em área comum, manutenção no transformador, manutenção no piso, substituição meus amigos, de acionador de alarme de incêndio. Então, fundos imobiliários também tem essas despesas aqui e muita gente esquece, acha que é só receber, receber e pagar, receber e pagar, receber e pagar, isso aqui sai da onde? Da nossa receitinha, receber o aluguel, ele tem que estar, meus amigos, cuidando desse imóvel, né? Porque se não fica ali um galpão, muitas vezes, né? Depredado, fica ali um galpão antigo, um galpão que fica precisando de manutenção e vai acumulando problema atrás de problema, vira aquela balda de neve, ninguém quer alugar, não vale a pena, né? Então tem, sim, que fazer manutenção. Mais um ponto positivo, ó, veja só, vamos lá conhecer, ó. Diversificação geográfica, tem presença no Ceará, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e também lá em Santa Catarina. Logo aqui do lado a gente consegue visualizar todos esses imóveis, veja só, em percentual. Olha só, muito, muito bacana mesmo. Esses gráficos aqui que a gente tem, ele vem mostrando sobre revisão de vencimento, a maior parte, ó, revisional ou vencimento, maior parte, 39%, acima de 2026. Temos também, ó, vencimento, 72%, acima de 2026. Ou seja, o fundo aí tem um fôlego ainda muito, muito bom, né? A gente tá falando de pelo menos três anos, sem muita preocupação. Óbvio que a gente sempre tem que tá avaliando, né? Ver ali se ele não vai tá levando algum prejuízo em algum imóvel, alguém que tá deixando de pagar aluguel, viu? E reajuste de contrato. Costuma acontecer, ó, tem uma parcela grande agora para o mês de maio, depois tem aqui 12 em junho, 5 julho, 10 e 9 no mês de agosto. E depois, uma nova parcela relevante lá em dezembrão. Ou seja, a partir, meus amigos, de janeiro, já do ano que vem, eu sei que tá perto, a gente pode visualizar mais uma vez aí, quem sabe, um impacto, né, positivo nos dividendos. Eu acredito que este ano ainda pode ter coisa pouca, quem sabe, né, a partir aqui de novembro. Mas no mais, janeiro, fevereiro, a gente pode sim enxergar o dividendo melhorando. Por quê? Ele vai reajustando. Reajustando? Como assim? Reajustando por quê? Através dos indexadores. Ele tem aqui, ó, IPCA 88%, 12% de IGPM. Ou seja, ele repassa a inflação para esses contratos de locação, ok? Se a inflação for maior, esse reajuste vai incidir ali sobre esse aluguel também. Lembrando que tudo isso é acordado, ok? Nem sempre ele vai tá metendo ali taxas absurdas. Não é assim que funciona. A maior parte dos contratos são típicos, né, mais fácil. Tem menos cláusulas protetivas, menos multa aqui. Ou seja, facilita muitas vezes a renovação. E o atípico, ele é cheio de cláusula, né? Ele protege bastante aqui o fundo imobiliário. Às vezes ali, esse cotista, né, às vezes, desculpa, esse inquilino, ele quer sair antes da hora, faz uma quebra de contato, faz uma fiura. O contrato atípico, ele tem toda essa proteção. Tem multas aqui absurdas, muitas vezes, né, Ela é o próprio prazo do contrato. Então, é bem bacana esses contratos atípicos, viu? E eles são de longuíssimo prazo também. Veja, a ocupação financeira a gente teve, a partir de outubro de 2022, ali, uma vacância de 2% até fevereiro. Não tinha ainda sido solucionada. E o fundo tem, sim, uma certa alavancagem, né, 183 milhões. Coisa pouca para um fundo de mais de 2 bi de patrimônio, viu? E ele segue aqui, firme e forte, tentando, né, solucionar. Ele tem condição, né, tem um caixa aqui, é bem tranquilo essa alavancagem. Vai agregar, no longo prazo, assim, quando ele quitar tudo isso, ó, o patrimônio, 2,33 bilhões. E fechando, ó, tipo de multa. Veja, tem saldo remanescente, é geralmente aquela que eu falei pra vocês, ela é o restante do contrato, 45%, viu? 13 a 18 aluguéis, tá aqui em 15%. 4 a 12, 31% e 3 aluguéis, né, mais levezinho aqui, 8%. Isso aqui é o tipo de multa, se tiver algum problema, quebra de contrato, ele traz tudo isso aqui. Lembrando que, pro fundo também acontece. Às vezes o fundo, ele tem algum problema, ele tem que rescindir aquele contrato, ele tem que pagar também para esse inquilino, ok? Olha só, meus amigos, a gente tem aqui os imóveis, tudo bonitinho, né, com imagens. Tá vendo o que é que eu sempre falo pra vocês, como é que é bacana a gente conseguir visualizar um pouco, né, desse imóveis aqui. Ele traz sobre vacância, área bruta, localização, viu? Bem, bem legal. Esse é o BTLG. Lucas, e veja só, né, aqui bonitinho pra vocês, vocês conseguem observar, inclusive, o galpão que está com a vacância. É lá o BTLG de Cabriuva, São Paulo, 37%. De vacância, o que impacta no fundo como um todo, aqueles 2% que está mostrando lá, ok? E esse foi o relatório gerencial do BTLG. Pra gente fechar, vamos lá no status investe rapidinho, ó. Veja que agora, no mês também, de abril, vai estar pagando no dia 25, conhecido como terça-feira, 74 centavos. Dando aqui um retorno de 0,77. Ah, só isso é pouco. Investe lá, meu parceiro. Investe lá. Compra Deva, compra HZTR, compra Tord. Eu tenho na minha carteira. Mas vou falando, investe tudo lá, né? Quem está tomando essa lapada de 50%, 40% de queda, eu garanto pra vocês, né, meus amigos? É melhor estar ganhando aqui, tranquilo, algo que tem chance de, ó, crescer o valor no longo prazo, crescer o dividendo no longo prazo. Tem que ter paciência. Eu prefiro isso aqui do que arriscar tudo em um ativo somente. Não teria também tudo aqui somente em fundos de tijolos. A gente tem sempre que diversificar. Pra mim, esse é o melhor caminho, a melhor estratégia. 4% é o desconto. Aqui o PVP a cada R$0,96. Compre-se R$1,00 de patrimônio. Valor patrimonial R$98,50 e mais de R$210 mil cotistas, como eu comentei pra vocês. Ficou alguma dúvida? Deixe pra gente nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos. Até a próxima! Até a próxima!